O mundo alto é sempre elétrico, com segurança 24 horas, não foram suficientes pra deter a sangue dos bandidos. O bonde é cabuloso e bota pra fuder, na pista nós domina a galopuré, o poder, só moleque zica, isso aqui é tradição, estilo hulicãs. O terror dos alemão, nosso bonde é cabuloso e bota pra fuder, na pista nós domina a galopuré, o poder, só moleque zica, isso aqui é tradição, estilo hulicãs. O terror dos alemão, que se chama patreta, o bonde desce bolado, nossa linha de frente é só moleque revoltado. O Isnu e o Gu estão sem atividade, cuidando desse bonde com respeito e humildade. CL7 e o It estão sempre nos ajudando, na hora da porrada estão sempre representando. Itinho e o Mano Gui, Icaro e o Vieira, quarteto da porrada que não está de brincadeira. Juninho, Caio e Cori, fortalece a tradição, o Hugo e o Bruno vem varrendo os alemão. O nosso bonde é cabuloso e bota pra fuder, na pista nós domina a galopuré, o poder, o bonde é pesado, isso aqui é tradição. Nós somos hulicãs, o terror dos alemão, o nosso bonde é cabuloso e bota pra fuder, na pista nós domina a galopuré, o poder, o bonde é pesado, isso aqui é tradição. Nós somos hulicãs, o terror dos alemão, com respeito e humildade se constrói a tradição. Como o terror de Maria e também do alemão, somos o poder, os famosos donos da pista, respeito é pra poucos lutando que se conquista, nosso bonde é sinistro, moleque.